No campeonato e o Corinthians ontem conseguiu a segunda vitória no Paulistão. Em cartaz na cidade de Osasco, Aldax e Corinthians. Um espetáculo para 6.399 pessoas. Num palco que pode receber até 12 mil. Sim, é curioso mesmo o Corinthians jogando tão pertinho de São Paulo. Não estar num estádio lotado, mas tem uma explicação. E ela está no bolso do torcedor. Em dois setores do estádio, o ingresso custava 100 reais. Vamos ao jogo. E sempre é bom lembrar, o Aldax é treinado por Fernando Diniz. O técnico brasileiro inimigo número um dos chutões. Primeiro, independente de filosofia, as duas equipes procuram jogar futebol. Com ideias daqui a pouco diferentes, mas procuram jogar futebol. Isso favorece o espetáculo. Isso auxilia a arbitragem e ajuda vocês também. Fica bonito de assistir. Com pouco mais de um minuto, os donos da casa tocam a bola. O Corinthians adianta a marcação e por pouco não sai o primeiro gol. O time do Aldax toca de pé em pé, não dá estourão. O Corinthians vem para o aperto. Primeira pressão, a do Luka ganha essa bola, vem por dentro. Felipe Alves chega, faz a defesa. Eles adiantam, aumentam o número de jogadores dentro do nosso campo. Fica faltando lá atrás. Eu não estou dizendo que está certo, que está errado. Se tu marca na frente, falta atrás. E essa bola longa era um dos artifícios. Tanto de um lado para o Luka, quanto para o Romero do outro. Dito e feito, Felipe Alves brilha de novo. Romero chega na área, para cima dele a marcação do Bruno. Romero ganhou de pé. Eito! Defesa de Felipe Alves. Mas o goleiro não seguiria invicto por muito tempo. Elias domina a bola e vê oito jogadores adversários fechando as linhas de passe para a frente. Ele então dá um passe de lado, para o Wendel, que logo toca para Rodriguinho e se projeta sem nenhuma marcação. O gol vai para o Wendel. Está de frente. O Wendel chega de pé esquerdo, bateu para o gol. Gol! Gol do Corinthians! A estratégia dele, em alguns momentos, pode até ser questionada. Porque tu faz pressão alta, a gente lá e nós tivemos quatro chances livres de gol em cima de retomada. Mas é uma ideia de futebol e a gente tem que respeitar. E aproveitar. Mais gente no ataque. São seis jogadores do Aldax no campo corintiano. Menos gente na defesa. Tite já tinha avisado. Começa para jogar o Bruno Henrique, faz a bola longa. Para o Romero, o Romero já abre, a bola para a direita, já partiu o Fagner. Vem o Corinthians pela direita, cruzamento por dentro para o Luka! Intervalo com o show de dança do ventre. Eu achei uma coisa um pouquinho diferente, mas eu achei interessante a proposta para que a gente possa mostrar um pouquinho da dança do ventre. Você vai querer voltar? Quero! É bem emocionante. Se chamarem, vocês voltam. Sim, claro. Foi muito legal, é uma energia muito gostosa. Muito legal. Na comparação dos tempos, o primeiro foi bem melhor. Na parte final, os dois times até criaram chances, mas nenhuma bola para no fundo do gol. E não foi por falta de incentivo, não. A pequena vitória até voa. Eu descobri hoje que ele fica jogando lá pra cima e pra baixo. Lá do alto, ela vê as estreias de Williams e Guilherme. Estava um pouco mais de 40 dias sem jogar. Então, é bom já essa integração com os companheiros e melhorando cada vez mais. E a vitória? De tanto sobe e desce. A última grande chance do time, ela nem vê. E a defensaça do Felipe! A vitória do Corinthians é por 1 a 0. Boa noite pra você e que você continue sempre assim, meio de borracha, pro seu pai jogar você pra cima e pra baixo. Mais uma vez pra ver eles verem, papai. Pra finalizar... Timor! 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 Eu também. Eu também. Eu também. Eu também.